Fala galera, Necron aqui. Hoje eu vou trazer para vocês a demo do jogo The Unleaving. Ele é um hack slash roguelite, em que a gente é um necromancer e a gente vai ter que esmagar, matar os nossos inimigos e reviver eles. O jogo está sendo distribuído pela Team 17 e está sendo produzido pelo Rocket Brush. Essa demo lançou, se não me engano, no dia 28 de outubro de 2021 e hoje a gente vai dar uma conferida nela. Mas antes, se vocês puderem, já se inscrevem no canal para dar aquela força para poder trazer mais conteúdos para você. Beleza? Então vamos aqui começar um jogo. O jogo final vai estar em português, pelo que está lá na tela da Steam, mas por enquanto só está em inglês, essa versão demo. Então vamos começar aqui um novo jogo. Bem, esse é o nosso personagem, o nosso necromante. A gente já tem aqui um livro para ler, a gente tem aperta R e fala, seja bem-vindo à versão do demo do jogo. A gente está dentro da cidadela do necromancer e no jogo completo a gente vai poder desbloquear novas magias, mutações para os mortos-vivos e melhorar nossas habilidades do necromante. Por enquanto, na versão demo, a gente tem algumas magias e algumas mutações desbloqueadas. A gente também já tem aqui uma pessoa para falar, que é a mão do necromancer. Senhor, você sobreviveu. Como você viu os outros? Você sabe um jeito de reverter isso? Não tão rápido. Eu acabei de chegar. Que outros? Você pode explicar isso mais precisamente? O ritual de ascensão tomou parte da cidadela. O Colvin foi embora. O Colvin seria o grupo de bruxas, bruxos. Você está bem? Eu estou bem. Eu preciso pensar sobre isso. A coisa ali seria a saída, eu presumo. Eu não poderia chegar perto disso, senhor. Bem, então aqui é a nossa saída. Então vamos lá e começar a nossa gameplay. Aqui a gente já está na gameplay. A gente pode reviver os mortos, apertando R. E a gente reviveu aqui, por exemplo, 3. A gente está com 3 esqueletos. A gente tem essa magia aqui, por exemplo, se você clicar com o mouse, a gente consegue atacar. A gente vai liberar outras magias, mas vamos ver o que é isso aqui. Aqui a gente já pode escolher alguma essência para a gente começar. Por exemplo, energia negativa, melhorar o nosso Hexbolt ou a Fúria Ancestral. Eu não sei qual que eu vou pegar. Eu acho que pode ser que eu posso pegar o Hexbolt. Vou melhorar a nossa magia inicial. Aqui a gente já começa com alguns inimigos. Apertando com o direito do mouse, a gente consegue controlar os mortos. Então a gente pode selecionar onde a equipe de atacar. Bem, a gente matou esses 4. Agora a gente aperta R e a gente aumenta o nosso grupo de mortos-vivos. Isso que é o mais legal desse jogo de Hexlash. E a gente vai ter diferentes inimigos. Então, por exemplo, a gente tem esses cachorros aqui que a gente vai liberar os cachorros também de mortos-vivos. Então imagina a quantidade de inimigos, de criaturas de undead que a gente vai poder liberar. A gente só tem que ter cuidado porque esses arqueiros, os mais chatos são que já tem uma flecha de fogo que eles atacam. Bem, vamos apertar R aqui para reviver esses daqui. E esses daqui já foram revividos. Bem, a gente tem como matar aqui as galinhas. Espero que não seja que tenha o Skyrim, mas não é. Ainda bem. Vamos matar esses inimigos. Vamos fazer com que os mortos-vivos ataquem os camponeses. Bem, vamos matar eles. Também lembrando como o estilo de roguelite, possivelmente a gente vai chegar no final da fase e vai ter algum chefe. Vamos pedir os mortos-vivos para atacarem. Isso. Vamos atacar só de longe. Vamos aumentar o nosso grupo de mortos-vivos. Olha o morto-vivo cachorro aqui. Agora vamos reviver e estamos aumentando. Aqui a gente consegue ver, por exemplo, os nossos mortos-vivos. Aqui são os lutadores, aqui são os que atacam de longe. E parece que a gente pode sacrificar. Quando ao sacrificar eles, por exemplo, acho que se a gente apertar isso com direito a gente sacrifica. Aí sacrificando a gente ganha isso daqui, que é o Life Force, que a gente vai poder usar habilidades. Bem, vamos pegar esse baú aqui então. A gente ganhou algumas moedas de ouro. Não tem nada para cá. A gente não tem nenhum minimapa para nos guiar, então... Mas eu acho que também é a demo, né? Talvez a gente perdeu uma parte da nossa vida. E ainda tem outros inimigos aqui. Tem que ter cuidado com... Eu tenho maior preocupação com o cara que dá o ataque em arco e flecha. Porque esse cara, ele tem... E causa muito dano. Causa muito dano. Porque é o de fogo, né? O dano de fogo causa 38 de dano. Aí, olha. Essa flecha. Aí a gente tem que fugir. Se a gente apertar espaço, a gente consegue fugir. Agora a gente vai liberar, eu acho que, um outro tipo de mago. É... Aqui a gente liberou um hole. Né? É... A gente tem poção aqui para recuperar. Só que a gente não recupera o que a gente já perdeu. É... Nessa barrinha aqui, por exemplo. A gente não recupera. isso. Bem, os nossos mortos de viva estão atacando. Eu acho que a gente tem que ter mais gente que ataca de longe, né? Mas tudo bem. É... Vamos derrotar eles aqui e vamos reviver. A gente pode até sacrificar alguns que... Ih, a gente gasta nosso life force. The fox... Ah, tá. Aqui, ó. Por exemplo. Aqui fala o que acontece quando a gente sacrifica eles, por exemplo. É... Ele vai ajudar no último tiro deles, né? No último tiro dos outros. Então, por exemplo, quando você sacrifica esse aqui, é... Quando eles morrem e explodem. Então, a gente... Eu acho que a gente... Como se fosse uma melhoria, né? Bem, eu não sei. Mas a gente vai aprendendo também conforme a gente vai jogando essa demo. É... Nossa, eu tenho outros aqui já. Tem que ter cuidado. Vamos pedir pra atacar ali... E aí, agora, a gente vai... Eita. Tá... Ah, tá. Fiquei sem mana. A gente tem que ficar cuidado aqui, ó. Porque aqui tá o quanto a gente pode usar de... De habilidade. Bem, essa magia de fogo aqui que é a... Pior. A gente perdeu mais uma barrinha. Vamos tentar... Destruir isso daqui, ó. Pra matar aqueles dali. E vamos... Aumentar os nossos... Mortos-vivos. Pronto. Acho que a gente tá com bastante até aqui agora. Vamos vir pra cima. O pessoal tá lutando, eu acho, aqui, ó. Então, vamos pedir pra eles lutarem. Ah, quase. Ah, a gente tem uma habilidade... Alguma coisa aqui pra gente pegar. Ah, outra essência. Agora a gente pode... Tem que escolher uma habilidade, né? É... Uma mutação... Que faz com que... É... Causa alguma coisa de dano de osso. A gente pode conjurar uma habilidade. É... Eu acho que eu vou colocar essa daqui. É... Por exemplo... Você vai apertar... É... Eu vou conseguir ver qual vai ser a habilidade. Mas eu não vou fazer isso agora. Vamos só controlar os nossos... Mortos-vivos pra virem aqui. Matar esses caras. Aí, agora tem um grandão. Vamos apertar o É. A gente não... Não tem como. Acho que a gente vai pensar de osso. Seria isso? Será? Não sei. Bem, vamos matar ele pra reviver ele. Vamos só matar os inimigos aqui. Bem, agora a gente tem o nosso... Nosso gigante, né? Nossa, tem muito inimigo aqui, ó. E ali a gente também tem uma... Uma habilidade que vai causar dano em fogo, né? Quando a gente vai explodir. Vamos pegar essa habilidade aqui também. É uma outra essência. Essa aqui é uma essência do Life Force, né? Então... É... Eu vou usar essa... Esse barrinho verde. É... A gente pode melhorar o nosso Hex Bolt pra level 3. Mas... A gente pode ganhar uma habilidade que se chama Vermin' Kill. Que é... A gente... É... A gente vai puxar o... Acho que os mortos, né? Os vivos, na verdade. Em uma área a gente vai causar um dano em área, né? Um dano adicional. A gente pode também usar essa habilidade daqui. Mas... Eu acho... Isso aqui vai ser uma... Meio que... Uma... Uma mutação pra nossa habilidade. Bem, vamos pegar esse aqui do Hex Bolt mesmo. Que é o que a gente tá usando bastante com o nosso personagem. Até porque a gente não tem Bones, né? Pra gente... Agora até que a gente tem. Mas... Antes a gente não tava tendo. Bem, a gente viveu bastante aqui. Vamos pedir pra eles atacarem. Ah, eu acho que eu tenho... Pro Bones pra eu ter que estar perto dos outros, né? É... Eu tinha que estar perto de outros mortos... Vivos pra eu usar... Meio que eu destruo eles. E consigo... Fazer isso. Bem... A gente tá... Tá indo bem por enquanto. É... Pena que a nossa vida tá um pouco baixa. E é... É fácil a gente morrer. Vamos reviver todos. A gente perdeu muitos mortos vivos. Vamos pedir pra atacar ali. Eu só queria recuperar a minha vida. Eita. Ah, não. Não, na verdade, não. Não. Eu fiquei... Estunado. Eu tô com pouca vida agora. Pior que eu tô com pouca vida. E eu acho que eu não consigo recuperar o que eu já perdi. Eita. Tá. Não. Vamos pedir pra eles virem pra cá. É. Pede pra ir pra atacar ali. Tem muitos outros inimigos por aqui. É... Eita. Quase. Quase a gente morreu com ataque de flecha. É... Eita. Aquilo ali é um canhão. Eu acho que é o que eu tava usando... Pra gente atacar de longe. Nossa. Tem um grandão aqui. Vamos fazer com que os nossos mortos-vivos ataquem eles. Será que a gente ia apertar o E? Pronto. Eita. A gente matou. Essa é a nossa habilidade. Só que a gente usa... Eu acho que... Ih. Eu tô quase morrendo. Tô com menos... Não. Isso não é legal. E eu acho que eu tô ficando sem os mortos-vivos. Eu acho. É. Eu acho que eu tô ficando sem... Eu não posso reviver agora. Ih. Aí eles morreram todos. Agora só tem eu. Eu vou ter que matar eles. E vou ter que depois... Reviver. Só que eu não posso... Tomar muito dano. Senão... Eu morro. Por exemplo. Vamos reviver logo esses daqui. E vamos reviver mais. E vamos... Reviver agora esses todos daqui. E... Reviver mais aqui. Mas eu tô quase morrendo. Tem mais ali. Nossa. É. Eu planejei esse dano de fogo. Agora vamos pedir pra... Não, não, não. Ataca. Não, não. Aquilo ali eu vou atacar. Porque aquilo ali vai explodir em fogo. Vamos pedir só pra eles atacarem ali. E tem um baú aqui que eu... Nossa. Eu tenho que dar a volta. E tem muitos inimigos ali. Não vou olhar não. Vou deixar eles lá. Ou não quero não. Eu queria saber se tem como pegar essas... Eita. Quase tomei um dano ali à toa. Bem. Vamos... Vamos tentar ser um pouco cauteloso. Porque a gente tá... Eu acho que em um ou dois hits a gente já morre. Bem. Vamos coletar isso daqui. Coletar mais esse daqui. A gente recuperou uma vida. Só que não aumenta a nossa barrinha. Porque isso daqui parece ser um mercador. A gente tem 88 moedas de ouro. A gente pode usar a essência de sangue. Essência de bons. A gente tem... Bem... Pode usar isso aqui. O que eu acho que pode ser que seja legal. Pra gente poder completar a nossa vida. Porque a gente já tava morrendo. E a gente tava perdendo life force. Isso não é legal. Mas eu acho que é por aqui. A gente tá indo pelo caminho certo. Nossos mortos-vivos ainda estão bem fracos. A gente tem que adicionar algumas mutações neles. Eu acho. Vamos matar aqui. Pô. Mas eu tô gostando muito do jogo. Que é um jogo que você tem que... De hack slash. Mas também é uma coisa mais estratégica. Na questão das habilidades. O estilo roguelite. Que normalmente... A gente tem. Que a gente fazia aquelas builds. Então a gente... Pensar em uma build. Com as habilidades que a gente vai pegar. Bem. Eu não consigo atacar. Então eu deixei eles lá atacarem. A gente tem como vir aqui pra baixo. Mas eu não quero vir aqui agora. Porque eu sei que não vai dar muito certo. Sem os mortos-vivos. Bem. Vamos recuperar a nossa outra... Outra parte da vida. Ainda bem que... Deu tudo certo. A gente tem aqui... Vamos pegar isso daqui. Pronto. Estamos aumentando mais ainda. Agora tá aqui embaixo. E vai vir mais inimigos aqui. Mas tudo bem. Quanto mais inimigos melhor. Que a gente aumenta mais a nossa horda de... Mortos-vivos. E eu acho que não vai ficar só nesses quatro mortos-vivos. Eu acho que a gente vai poder... É... Melhorar eles. E eles ficarem diferentes. Talvez. E... Bem mais fortes. Porque por enquanto eles estão morrendo pra camponeses. Eu imagino que o jogo não vai ficar inteiro... É... Uma gameplay de camponês. Eu acho que... Talvez a gente vai lutar contra guerreiros. Né? Então eu acho que... A gente vai ter que melhorar bastante nossos personagens. Mas bem. Vamos fazer eles atacarem ali. Que... Ali tá um pouco complicado. Que eles já estão tacando fogo nos nossos inimigos. Eu não quero que... Eu quero que vocês venham pra cá. Todos venham pra cá. Eles estão meio que dividindo. E aí... Não deu muito certo. Bem. Vamos usar nossa habilidade de bons então. Pronto. Eu acho que a gente matou todos. Vamos destruir... Não, não, não. Vem pra cá. Pra cá. Não tomar dono de fogo. Vamos reviver. Recupera a vida. E eu vou pegar uma essência de sangue. Na essência de sangue a gente tem algumas coisas. Por exemplo, quando a gente sacrifica, né? Que a gente pode usar isso em Fighters, né? Então é uma mutação. E a gente também tem uma magia que a gente pode perder a nossa vida e conjurar sangue, né? Dono de sangue pra imobilizar o nosso inimigo. Eu acho que não vale a pena. Que a gente vai perder vida pra isso. A gente pode também usar isso aqui que quando a gente sacrifica a gente dá um escudo pro morto-vivo mais próximo. Com sangue. A gente também pode aumentar o dano adicional consumindo sangue na área. Eu acho que vou pegar essa mutação aqui. Por exemplo, ele tá com uma mutação aqui. Ele vai custar 11 de vida. Não acho que é legal. Eu acho que 11... É bem, a flecha de fogo causa 38, se eu não me engano. É, então 11 deve ser um terço da... É, eu tomei 38 de dano agora. É, eu acho que não deve ser também tão alto. Mas eu acho que o sangue que ele usa é esse sangue que tá aqui no chão. Que nem um Life Force. Bem, vamos pedir pra eles atacarem e vamos usar o Bones, né? Que, pronto. A gente usou o Bones, mas não foi tão efetivo. É, bem. A gente matou o Grandão. Vamos matar os Grandões que são os Tunkers, né? Que acabam fazendo nossos mortos-vivos, por exemplo, stunados e... E coisas assim. Bem, vamos reviver todos. É... Eu acho que a gente tem que vir pra cá, né? Bem, vamos vir. Tem alguma coisa pra cá? Não. Tem aqui... Eita! Vamos mandar os nossos mortos-vivos. A gente tá com pouca... Pouco morto-vivo, eu acho. A gente deveria ter muito mais. Eu acho que eles estão muito fracos, né? É, deixa eu ver como é que é. Se a gente... É, não aconteceu nada. Tá, vamos reviver eles, então. Eu acho, acredito que a gente deve ter um... Um chefe da fase. Não sei. Bem, a gente... É, aqui parece ser uma área boa pra aparecer um chefe. Bem, a gente causou dano aqui em todo mundo. Agora a gente só matar isso daqui. E que a gente já revive e ataca eles lá. Mas o jogo é bem legal. É, bem hack slash mesmo, né? E legal que a gente vai aumentando a nossa horda. Olha a quantidade de morto-vivo que a gente tem. Que a gente vai poder... É, usar pra atacar o jogo. Pena que agora é só por enquanto camponeses. Eu fico imaginando... É, nossa, perdi aqui à toa. Vida. Bem. Tá... É, faz parte. É... A gente pode também atacar de perto. Que a gente... Só que eu acho que não vale a pena. Porque vai acabar... É... Como eu posso dizer? Opa, agora a gente tá matando mais rápido. É uma impressão minha. Bem, a gente tem que... Vamos... Bones. A gente tá sem bones. Ah, agora sim. Eu não sei se esse bones a gente sacrifica. Bem, a gente tem como dar a volta aqui também. Mas que não adianta de muita coisa. Vamos pedir pra eles atacarem ali. Não, não, não. É, não vou atacar aquilo ali não. Porque senão ele vai causar dano de fogo. Eu acho que é aquilo ali que o pessoal também usa pra causar esses danos de fogo. Bem, a gente reviviu. Agora a gente tá com bastante morto-vivo. É... Vamos pegar mais umas moedinhas aqui. Agora a gente só tem como ir pra cima. Mas eu acho que... Eita, lobisomem. Não tinha visto isso aqui não. Parece ser tipo um monstro de elite, né? Mas ele já tá morrendo. Eu quero agora reviver ele. Quero ver como é que vai ser. Vamos reviver. Nossa. Ele é um gigante também. Não, um role ele, na verdade. Nossa. A gente tem um lobisomem zumbi. É... Isso que eu acho que vai ser legal. A gente... Imagina, talvez lá na frente a gente vai... Pra floresta. A gente vai ter o troll. A gente vai ter... Outras criaturas. Possivelmente vai ter criaturas que a gente não vai conseguir. É... Principalmente os chefes, né? Bem, a gente tem que destruir aqui o... O... Canhão o quanto antes. Porque esse canhão aqui é chato. E a gente não pode ficar parado aqui também. Então vamos... Vamos tentar... É, o lobisomem, ele... Parece que ele ataca bem rápido. E... Só que ele não causa... É... Ele ataca muito rápido. Causa dano. Só que parece que ele morre também muito rápido. Vamos atacar isso daqui. Então enquanto eu pego isso daqui pra recuperar... Eita! Ah, eu usei habilidade. Apertei o botão errado. Mas tá bom. É... O que importa é que a gente tá aumentando a nossa horda. E eu acho que conforme a gente vai aumentando a nossa horda, também vai aumentando... Isso daqui. Bem... Acho que o lobisomem... É, o lobisomem morreu, infelizmente. Mas a gente já tem um outro lobisomem. Eita! Ele já fez eu perder a habilidade. Perdei a habilidade. Eu perdei a vida. Mas vamos matar ele aqui agora. Pronto. A gente matou. A gente não vai poder reviver ainda. Porque tem inimigos por perto. Mas... Vamos fazer com que... Eles saiam perto. Agora pronto. O lobisomem liberado. Vamos desbloquear isso daqui. Vamos fazer eles atacarem. A gente tem que também ter um cuidado. Porque parece que às vezes eles não atacam automaticamente. Isso aqui tá meio bugado. Parece que só sai, só sai, só sai monstro. Só se tiver realmente... Hum... Eu perdi mais vida. Não gostei. Deixa eu usar a habilidade sangue. De... De... De osso. Bem. A gente tem como vir mais pra cá. Nossa, ainda tem bastante aqui. O problema todo é que a gente voltou naquele mesmo problema de antes. A gente só tá com um coração de vida. Né? É... Mas... Faz parte. Vamos tentar achar um mercador, talvez. É... Ou achar o item que faz a gente se curar, né? Bem, vamos deixar eles lutarem. A gente tem bastante aqui. Nossa, aí. Ainda tem muito ali. Vamos reviver. Tem algum aqui pra reviver? Tem? Nossa, muito. Eu esqueci de reviver. Bem, vamos reviver isso daqui. Será que tem limite? Por exemplo, o quanto a gente pode ter e acaba destruindo os antigos? Por isso que a gente não tem mais do que... Não sei. Eu acho que não. Ainda tem bastante por aqui. Tem ali também. Nossa, dois lobisomens. Tá. A gente tem que ter um pouco de cuidado que eles vão tentar nos focar. E... Não vai ser muito legal se eles atacarem a gente. Bem, vamos fazer eles atacarem ali. É... Vamos... Vamos matar isso daqui pra gente poder reviver todos esses. E... Vamos tentar recuperar a nossa vida. Eu só não posso tomar um dano de... De flecha. Vamos usar isso daqui. Essa habilidade. Eu só não posso tomar um dano de flecha. Porque se eu tomar um dano de flecha eu posso ficar lá morrendo. A gente vai pegar aqui outra habilidade. A gente tem, por exemplo, esse Lighting Storm. Que a gente transmuta a nossa Life Force em Trovão, né? A gente tem Five Bones. A técnica Five Bones. A gente tem o Meteor de Ossos. Acho que eu vou pegar essa daqui. Se a gente apertar F a gente perde Life Force. Mas aí... Eita! Tá. Gastamos Life Force à toa porque agora a gente está sem. Mas eu acho que se eu pegar isso daqui... Não, não recupera. Tá. A gente vai ter... Tá. Vamos sair daqui. Eles vão... É. Isso aqui não foi legal. Isso não foi legal. Isso não foi legal. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Ai. Não quero. Não quero. Ataca em eles. Isso. Eu tenho que ficar perto então dos meus mortos vivos. Bem. Eu quero reviver ele. Mas pelo visto ainda não tem como. É... Eles já derrotaram todos? Então vamos reviver. Agora a gente está com o nosso... Ah. Tá aqui. Ele morreu o outro aqui. Legal. Agora a gente tem isso aqui tudo também pra reviver. Eu quero só recuperar a vida. Vão lá. Matem eles. Eu nem quero pensar nisso. Só vão lá. Vou ficar de longe. E... É isso. Agora destruam aquilo ali. Os canhões. Aqui mais pra cima tem bastante inimigo também. É... Não vai ter como... Não vai ter como... Se eu fizer isso eu morro. Então eu não quero isso. Vão lá fazer com que eles ataquem aquilo ali. Vão ficar só de longe assistindo. O massacre dos mortos... Nossa. Quase. Porque o ataque de flecha foi até aqui. Quase. Eles estão com os gigantes. O problema... Isso. Hum. Quase. A gente está mudando. Tá. Vou deixar eles lá. Eu não vou nem chegar perto. É... Agora vamos só reviver. Pronto. A gente reviveu bastante. Vamos matar aqueles ali. Eu não vou chegar perto. Eu não quero... Será que se eu matar ele ou sai? Ah. Eu recupero vida. E também recupero a vida. Ah. Se eu matar um rolo. Legal. Então eu tenho que também sacrificar. Hum. Legal. A gente tem bastante ali. Não quero. Eita. Sai de perto. Tá. Então vamos reviver isso daqui. A gente tem um rolo. Cadê um rolo? Um rolo. O problema é... Vamos sacrificar. Será que eu consigo sacrificar por aqui? Não. Eu tenho que achar um deles. Então por exemplo... Esse daqui. Ele vai recuperar a vida de todo mundo. Beleza. Vamos pegar aqui também. A gente tem que aumentar nível 2. Ou pegar essas outras habilidades. Isso aqui a gente pode colocar num rolo. Por exemplo. Dá um eco. Shapes. Additional echo. É. É... Tá. Eu acho que podemos aumentar a habilidade. É... A gente pode usar. Talvez quando a gente tiver... Nossa. Tá. Vai. Nossa. Nossa. Eu não sei o que. Deixa eles lutarem contra aqueles ali. E... Vamos mandar o... Isso daqui. E vamos ficar só de longe. Mas mesmo de longe. Tem grande chance de estar tudo errado por aqui. Aqui ó. Por exemplo. Deu tudo errado. Cadê um rolo? Um rolo? Isso aí. Pra recuperar a nossa vida. É... Eu tinha que ter feito isso desde o início. É... Usado as habilidades de um rolo. Mas tudo bem. Vamos pegar esse... Baú aqui. É... A gente só ganhou ouro no baú. Mas tudo bem. O ouro a gente faz antes de comprar habilidades. Agora vamos lá. Vamos lá. Eu quero que ataquem ali. Ah. A gente tá atacando outro aqui. Mas eu quero que eles ataquem lá. Bem. O lobisomem tá ali. Mas o lobisomem só ataca se eu chegar perto. Ele vai pular em mim se eu chegar perto. Né? Então... Não foi muito legal isso. Eita. Não. Ele vai pular. Ai. 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 Sai. Vem pra cá. Mortos vivos. Vem pra cá. Eles não tão me obedecendo. Matem ele. Matem ele. Tá. Estamos quase lá. Não sei. Quase. Tá. Cadê um rolo? Um rolo? Pronto. Revivendo. Revivendo. Revivendo, né? Aumentando a nossa habilidade. Bem. A gente tem um lobisomem que morreu aqui. Não vamos perder a oportunidade de pegar o lobisomem. Finalmente chegamos aqui. A gente vai pegar mais vida. Mais vida não. É recuperar, né? A gente também tem um aqui que custa 100. A gente pode ter mais um. Pode ser. Porque agora a gente tem 5. Só que a gente não ganhou esse a mais. A gente vai ter que ir atrás dele. Nossos itens. Apoteoses. O resto do apoteoses. Eu acho que aqui vai ser o chefe. O inquisitor. Ozolar. O farol da noite. O coração do inverno. A extensão do esquecimento. Por favor, guia minha mão pra derrotar esse demônio. Esse nome não tem poder aqui. Na noite mais sombria, a luz é mais brilhosa. Renda, mago. Você foi muito longe com as suas magias tolas. Um pouco atrasado você não está. Espere. Deja vu. Acho que a gente... Como a gente pode lutar contra ele várias vezes, né? Bem, a gente está no apoteose remaining, né? A gente parece que a gente só tem que ficar até o final disso. Aguentar isso aqui. Bem, vamos usar nossas habilidades todas que a gente puder e vamos revivendo os inimigos, né? Espero que a gente consiga. A gente está conseguindo. A gente só tem que ficar de olho. Parece que ali está carregando bastante. Será que eu tenho que atacar? Não. Eu acho que é só o tempo passar e a gente matando inimigos mesmo. Vamos usar também o trovão. É. Vamos usar o trovão pra gente conseguir. E vamos recuperar também alguns aqui. Que a gente já matou. É o lobisomem. Bem, a gente tem que vir pra mais perto daqui. E a gente tem que usar isso aqui pra recuperar nossa vida. Pra gente não perder esse cristal de vida. Bem, a gente ganhou um lobisomem. E agora a gente vai lutar contra o tropotelo. Nossa. Que isso? Parece até aquele... Aquele... Eu estou pertinho dele. Parece até aquele cara do... Do... Ataque um Titan, né? Quem vê anime aí. Parece. Eu acho que a gente tem que... Na verdade... Ele não é o monstro que vai nos matar. Mas a gente tem que proteger ele, pelo visto. Então vamos... Vamos explodir isso aqui antes. Ele vai tomar um dano de fogo, talvez. Mas bem. Vamos fazer com que nossas habilidades... Um lobisomem. Vem, ataquem ele. Derrote eles. Eu estou preso. Nossa, que legal, cara. A gente tem que proteger. Porque a gente é do mal, né? A gente é um necromancer que a gente está atacando a cidade. Então... Nós somos do mal, eu acho, né? Então a gente está protegendo esse monstro aqui. Bem, a Apoteosa já está com... Diminuindo um pouco de vida. Será que a gente tem que destruir? Não, a gente tem que dar a volta, eu acho. É, a gente vai ter que dar a volta. Então a gente vai ter aquilo ali. Será que a gente consegue atacar? Não. Então só vamos... Vamos vindo para cá. E... O que é isso daqui? Está com uma seta. Será que é o foco deles? Bem, a gente tem que ter o cuidado com esse canhão. Mas... Ah, essa habilidade aqui, essa habilidade aqui. A gente tem que... Vamos usar... Isso, pronto. A gente conseguiu. A habilidade do osso a gente conseguiu derrotar. Bem, vamos reviver. A gente tem que também explodir isso daqui para não causar duro nele. Ele ainda está com vida boa, ainda bem. Agora a gente tem que vir aqui para baixo. É... Nossa, a gente perdeu um... A gente está com um de vida. Tá, será que a gente consegue mesmo assim? Eu espero, hein? Cadê o... Aquele um hole para curar? A gente está com um hole? Pelo visto, não. Bem, a gente vai ter que dar essa volta daqui. Não tem o que fazer. E a gente tem que derrotar... Eita, quase. Tomei o dano ali. É... Vamos... Trovão. Acho que tem que usar o trovão. É... Ah, eu... O nossos... Arqueiros estão conseguindo derrotar. Estão conseguindo atirar neles. Bem, vamos só... A gente está sem habilidade. Eita, tomei 36 danos. Cadê um hole? Cadê um hole? Um hole? Cadê um hole? Eu não sei. A gente não tem um hole. A gente não tem um hole. Então a gente vai ficar com esse pouquinho de vida. E o Apoteload está com metade da vida. Então vamos, vamos, vamos. A gente está perdendo muito tempo. Morri. Nossa. A gente... A gente... Reviveu... 749 mortos-vivos. E agora a gente voltou para o lugar inicial. Nossa. A gente chegou na parte final. A gente nem lutou contra o chefe final. A gente só estava tentando avançar com apoteoses. A gente acabou não conseguindo. Mas, galera. Esse é o jogo. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei pra caramba. É um jogo de hack and slash. Bem interessante. Bem diferente. Da gente reanimar os mortos-vivos. Mas, enfim, galera. Vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu! Tchau, tchau, tchau.